A vida é tão passageira, coisa bem, ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu disse, vem, vem, olha que eu te trago comigo, vai ser que eu vou cumprir. Você que vai, oh, 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 você que vai, oh, oh, você que vai. Eu disse, vem, vem, olha que eu te trago comigo, vai ser que eu vou cumprir. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.